Você vai ver agora a avaliação da nova picape da Ford. Nós recebemos a nova picape Maverick para fazermos a avaliação. Veja o que Duda Godinho, nossa editora e jornalista, achou desta novidade e veja como foi a avaliação. A Ford lança no Brasil a picape Maverick, apostando na exclusividade e no apelo esportivo, mas com a pretensão de vender poucas unidades, já que será importada do México. Um dos lançamentos mais aguardados desde o ano chegou causando polêmica. Com o preço na faixa das picapes maiores como Ford Ranger, Volkswagen Amarok V6 e Chevrolet S10, e tamanho e porte intermediário, igual o da Fiat Toro. Mas para quem gosta e precisa de potência, ela é uma excelente opção. A Fiat Toro entra no embate com a versão Ultra 4x4, a mais cara da gama, por 207 mil, e com motor 2.0 turbo diesel com 170 cv e 35,7 kgfm de torque, que é imprescindível para quem quer o veículo para trabalho. Já a Ford Ranger Storm 4x4, também com motor 3.2 5 cilindros em linha, tem 200 cv de potência e torque de 47,9 kgfm, e custa R$ 246.190. A picape americana vem equipada com motor 2.0 de 4 cilindros, turbo a gasolina, com 253 cv e 38,7 kgfm de torque. Já a Maverick vendeu seu primeiro lote de 300 unidades por R$ 239.990. Todas são automáticas, sendo a Ranger com 6 marchas, a Maverick com 8 e a Toro com 9. Além disso, todas com tração 4x4. Todas as picapes aqui presentes trazem arrebags frontais de cortina e laterais, luzes de una em LED na Toro e Maverick, ar-condicionado digital em duas zonas, volante com ajuste de altura e profundidade e revestimento em couro. Há ainda vidro elétrico nas quatro portas, rodas de liga leve, retrovisores elétricos, banco do motorista com regulagem de altura e central multimídia com droide alto e Apple Capley. A Toro e a Maverick tem mais que a Ranger, faróis Full LED com assistência de luz alta e ativação automática, monitoramento de pressão dos pneus. Além disso, as picapes menores são equipadas com banco revestido em couro com regulagem elétrica, retrovisores com rebatimento eletrônico, frenagem automática de emergência, chave presencial e partida remota. Só a Toro tem trocas de marcha no volante, assistente de manutenção em faixa, limpador automático e retrovisor eletrocrômico. A Maverick chamou muito a atenção nas ruas, claro, sendo um modelo novo que ainda não era visto rodando nas ruas. A dianteira, principalmente, foi o que atraiu mais olhares, com os faróis de LED e a ampla grade em preto. Aliás, merece menção às belas rodas também em preto de 17 polegadas. Contudo, a riqueza de detalhes do exterior não está presente no interior, que é elegante, porém, minimalista. Dois itens que eu senti muita falta aqui nesse carro é o sensor de proximidade para ajudar no estacionamento e o pedal shift, que é a troca de marcha atrás do volante. Por poucos dias ao volante com a picape, a sensação que fica depois de dirigir o modelo é que sobra motor, ao menos, com a única pessoa a bordo e sem peso na caçamba. O motor é o 2.0 EcoBooster Turbo a gasolina com injeção direta, que também equipa o Bronco, mas com melhorias na calibração de motor e câmbio, que permitiram o aumento de 13 cavalos. Na cidade ou na estrada, basta pisar um pouco no pedal do acelerador para sentir a força do conjunto mecânico, empurrando a picape sem esforço. Falando do câmbio, o seletor giratório que substitui com o primor a alavanca do câmbio é funcional e ajuda a compor o estilo minimalista da cabine. As trocas são suaves, sem trancos e o fato de ter oito massas ajuda bastante na seleção da rotação ideal para cada situação. A picape conta com cinco modos de condução normal, reboque e transporte, areia, escorregadio e lama-terra. Para trocar entre os modos, basta um toque no botão posicionado no console central. Eles alteram os parâmetros de troca de marcha e mapa de aceleração, além da sensibilidade dos controles de tração e estabilidade. Segundo a montadora, a picape faz 8,8 km na cidade e 11,1 km na estrada. O preço de R$ 239.990,00 é salgado, mas a picape oferece um ótimo conjunto mecânico, desempenho muito bom e conforto e espaço de sobra no interior. O desenho mais jovem também deve ser um atrativo para muitos consumidores. Ela não deve incomodar muito a Fiat Toro, nem as outras picapes, por ser um lote com poucas unidades, especialmente por não ter um motor a diesel. Aliás, a Ranger Diesel 4x4 automática tem preços bem próximos, partindo de R$ 243.990,00, enquanto a Toro mais cara é vendida por R$ 207.390,00. O sucesso da Maverick é garantido pelo volume oferecido.